Boa tarde, galera do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Só é o meu lanche de hoje, olha. Melancia, que é bom para o rim, de bastante líquido. Eu inventei essa com biscoito de coco, uma bolachinha de coco, que é uma delícia. Então, este é o meu lanche de hoje à tarde. Espero que vocês aprendam a nova moda. Tchau, obrigada a vocês.